Zé Neto fala de tatuagem íntima e alfineta Anitta. Em vídeo que viralizou na noite desta sexta-feira, é possível ouvir o sertanejo falando, entre outras coisas, sobre a Lei Rouanet. O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, causou polêmica nas redes sociais. Isso porque durante um show em Sorriso, Mato Grosso, o sertanejo fez uma declaração que foi interpretada por internautas como uma indireta à cantora Anitta. Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta, que o Brasil inteiro canta com a gente. Então olha aqui, será que está ruim? Indignados com a declaração do sertanejo, internautas começaram a expor o que chamam de telhado de vidro do cantor. Segundo a opinião dos usuários do Twitter, Zé Neto também usou o corpo ao aparecerem fotos que marcavam o pinto nas redes sociais. Uma internauta comentou, eu morro com o Zé Neto falando da Anitta. Mas é justamente o mesmo que deixou o pinto meia bomba para tirar foto, e fingir que foi sem querer para viralizar. Outra internauta disse, Zé Neto, da duplinha sertaneja lá, atacou a Anitta ontem no showzinho pago pela prefeitura com o dinheiro público, e ainda teve a audácia de dizer que não precisa fazer tatuagem no toba. Sendo que a última vez que ele repercutiu na mídia foi colocando uma banana dentro da cueca. Outra declaração bastante curtida foi essa. Zé Neto não precisa de tatuagem no toba igual a Anitta. Mas precisa tirar foto com o pinto minúsculo dele marcando para manter o ego de centavos. Esses artistas e suas indiretas. E a web pegando fogo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.